E aí, nerds! Bem-vindos de volta ao Zé Olende! E no vídeo de hoje eu queria trazer pra vocês aqui um vídeo sobre os meus fones de ouvido, tá? Recentemente eu comecei a estudar um pouco mais sobre fones de ouvido, sobre áudio, né? Sobre os tipos de áudio e tudo mais. Eu queria compartilhar um pouquinho com vocês da minha experiência nesse mundo aí da audiophilia, digamos assim. Bom, então vem comigo nesse vídeo pra conhecer três produtos de áudio, né? Três fones diferentes, né? De categorias diferentes, que tem enfoques diferentes pra vocês conhecerem eles e, se quiserem, fazerem também a compra pra terem esses fones aí com vocês. Bom, antes de começar a mostrar os produtos, eu queria recomendar um canal que eu gostei bastante e que me introduziu nesse mundo da audiophilia, que é o Mind the Headphone, né? É muito bom os vídeos deles. Tem vários vídeos explicativos, né? Das coisas mais técnicas de som, os tipos aí de som, o que a gente pode fazer pra melhorar a experiência, né? Pra experiência com o som ficar mais natural, né? Como, por exemplo, o Dolby Atmos, que eu também vou comentar daqui a pouco. Então eu recomendo esse canal, vou deixar aqui linkado o canal dele. Bom, eu tô comentando um pouquinho sobre áudio, né? O que eu descobri aí com o tempo é que a gente tem vários tipos de fones diferentes e cada fone tem meio que um enfoque pro que você quer usar. Então a gente tem os fones de games, a gente tem os fones Bluetooth normais, né? Tem os intra-auriculares e também tem alguns features diferentes, né? Que a gente pode encontrar nos fones, como eu vou citar com este carinha aqui. Bom, eu tô começando a mostrar esses produtos. Primeiro eu tenho aqui um HyperX Cloud Revolver S, que é bem caro, tá? Ele é um fone bem caro, que eu trouxe dos Estados Unidos, minha irmã que trouxe pra mim quando ela ficou lá por um ano e pouco, tá? E é um fone gamer, né? Com enfoque em games. E é um fone muito bom, muito confortável. Mas, assim, pelo preço eu esperava um pouco mais dele porque, como vocês podem ver, com pouco tempo de uso, assim, tem uns 3, 4 anos de uso já, mas ele tá todo acabadão, assim. Todo esfarelado. Então eu esperava um pouco mais desse fone. E ele também deu um problema na conexão P2, tá? Então eu tive que trocar essa conexão. E aí deu um maior rolo porque depois a conexão trocada inverteu o lado dos fones, aí teve que fazer um novo reparo. Então, assim, ele é um fone que me deu trabalho. E minha primeira recomendação pra vocês é não comprarem, tá? Fones gamers, qualquer tipo de fone, que sejam apenas cabeados como esse aqui. Então esse é o primeiro ensinamento que eu quero passar nesse vídeo pra vocês, que não comprem fones só cabeados. Se você for comprar um fone cabeado, compre um que você consiga destacar isso aqui, caso o seu fio quebre, né? E aí você só pluga outro fio. Porque se você tem algum problema no fio aqui, nessa parte, né, que conecta com o fone, você vai perder o fone, tá? E eu quase perdi o meu, assim, achei que tava perdido, mas consegui trocar a conexão P2. Mas, assim, é uma coisa que eu não recomendo você gastar muito dinheiro em fones que são só cabeados, que você não consegue tirar essa partezinha. Porque se ele quebrar, você perde o fone, né? Esse fone, por exemplo, foi um investimento bem alto. Na época eu paguei 150 dólares nele. Na época o dólar era 3 reais, então até que deu pra comprar. Mas aqui no Brasil ele é bem caro, acho que passa 2 mil reais esse fone. E... E, assim, não foi um fone que me surpreendeu tanto, assim. Eu achei ele interessante no primeiro momento, porque ele tem isso aqui, né, que é o virtualizador de som, né? Que tem o Dolby 7.1. Mas isso aqui não serve pra nada, tá? Outro, segundo ensinamento, então, desse vídeo. É que... Esses fones que tem 5.1, 7.1, nas descrições deles. Isso não é um atrativo pra você, tá? Não coloque isso na sua cabeça, porque... Hoje em dia a gente tem o Dolby Atmos muito mais disseminado pra qualquer tipo de fone de ouvido. A única coisa que você precisa fazer é ter uma conta na Dolby e pagar aí a assinatura, né? Que é uma assinatura única. Você paga... Eu paguei, acho que, 39 reais pra ter em 10 dispositivos. Então, por exemplo, no meu notebook eu baixei o Dolby Access e aí eu ativo o Dolby Atmos. No Xbox, o PlayStation 5, ele tem o próprio Dolby Atmos dele. Como se fosse isso, né? Que é a... O som 3D, né? E que a Sony fez o marketing muito em cima do fone de ouvido sem fio, o Pulse 3D. Mas você não precisa ter o Pulse 3D pra ter o fone... O efeito 3D, tá? Do PlayStation 5. Esse efeito 3D do PlayStation 5, ele é feito por uma parte do videogame mesmo, que é dedicada a áudio, né? É a Engine Tempest, né? Que foi um grande feature aí que eles fizeram marketing. Então, isso aqui não é legal, tá? Você não escolha um fone por conta de virtualização, surround, porque hoje em dia o Dolby Atmos já faz isso muito bem. Pra quem não sabe, o Dolby Atmos, ele é uma tecnologia que altera o som via software, né? Pra parecer que o som vem de todos os cantos, né? Porque na natureza a gente não escuta os sons exatamente perpendicular ao nosso ouvido. E o Dolby Atmos tenta fazer isso, né? Por meio de softwares, um algoritmo que a Dolby criou, pra poder deixar mais natural e pra você se sentir mais imerso nesse som, né? Um som como se fosse um 360 da Sony e tudo mais. Mas, assim, por isso que esses virtualizadores aqui não fazem muito sentido. E fones que vêm com um marketing de 5.1, 7.1, que tem, por exemplo, 5 ou 7 caixas no fone mesmo, Isso também não vai adiantar muito porque é um espaço muito pequeno na nossa orelha, né? E a gente não vai conseguir distinguir muito bem um som que vem de uma caixa do que vem pra outra, entendeu? Da outra caixa. Então isso não faz muito sentido. O que mais faz sentido nesse aspecto aí de virtualização do som e o som espacial, né? Seria software, tá? Então não pense nisso quando você for comprar um fone. Pense na qualidade de som, na qualidade de construção. O que que você vai utilizar, né? Pra que que você vai utilizar esse fone? Então se é pra games, os fones gamers têm respostas mais rápidas, né? De som, menos latência, que pode ajudar num jogo competitivo. E também eles são tunados, né? Pra soar melhor pros games, que tem trilhas sonoras mais específicas, né? Efeitos de tiro, de explosão e tudo mais. Então vá para os gamers, porque eles já são tunados pra isso. Mas não fique apegado nesses featurezinhos. Porque hoje o Adobe Atmos meio que matou isso. E você consegue essa virtualização de outras formas. E isso aqui também, ele não pluga. Não é plug and play em todos os dispositivos. Apenas no Playstation, se eu não me engano, que ele é plug and play. Pra você usar isso aqui. No Xbox, eu conecto, não funciona. Então a compatibilidade disso não é perfeita também, tá? Vai ter vários dispositivos que você não vai conseguir usar isso aqui. Então, fica a dica. E eu hoje, se eu fosse comprar um fone caro gamer, eu compraria um wireless que tivesse uma opção também cabeado, sabe? As duas coisas. Bom, conversei bastante, né? Sobre áudio aí com vocês, falando desse HyperX. E o meu próximo fone aqui que eu tenho, que é um fone mais, então, pra entretenimento, pra usar no tablet, pra usar no computador, é o fone da Edifier, que é o W820NB. Esse fone custou 300 e poucos reais, quase 400, se eu não me engano. Mas é um fone muito, muito bom, tá? E em comparação com esse aqui, que custa mil e tanto, não tem muita diferença, tá? Essa aqui é a real. Talvez no volume. Esse aqui é bem mais alto do que esse aqui, tá? Mas não sei se, assim, em termos de custo-benefício, se aquele ali vale a pena, tá? Então, esse fone aqui é bem legal. A Edifier, ele tem vários modos. Então, ele tem o modo de cancelamento de ruído, que é muito bom. Então, foi o meu primeiro fone com cancelamento de ruído. E depois que eu experimentei, eu quero todos os fones com isso, porque é muito bom. O cancelamento de ruído, se você não conhece, é uma tecnologia que escuta o que tá ao redor de você, os ruídos que estão ao redor de você, e manda uma frequência diferente, inversa, junto com o que você tá ouvindo, no fone, seu filme, etc. Isso passa desapercebido pela gente. E esse som, então, neutraliza os ruídos. Então, você fica fechado no seu conteúdo e não escuta coisas de fora. Claro que, por exemplo, vozes, pessoas conversando, TV, você vai escutar, só que você vai escutar bem abafado. E eu gostei bastante do cancelamento de ruído desse aqui, tá? Bem legal. E é um fone barato, super confortável, leve. A bateria é muito boa, muito boa mesmo, assim, eu preciso carregar ele no máximo uma vez por semana. Então, eu recomendo bastante e eu gosto de usar conectado no computador, e aí eu ativo o Dolby Atmos, pra assistir as minhas séries na Netflix, etc., com esse recurso. E é legal, assim, que na Netflix, e eu acho que em outros streams também, mostra pra você quando o Dolby Atmos vai estar ativo no seu episódio, no seu filme. Então, aparece lá a marquinha Atmos, né? E quando você ativa, ela aparece lá, então você sabe que você tá realmente vendo aquele episódio em Atmos. Bom, o último fone que eu vou falar aqui, e, assim, esse fone aqui, ele seria o AirPods Pro, né? Mas ele não é o original, tá? Eu comprei na AliExpress, mas eu comprei uma versão bem, bem boa mesmo, né? Desses clones de AirPods Pro, é claro que é um produto pirata, tá? E ele custou na casa dos 300 reais também, tá? Acho que foi quase 360, acho, se eu não me engano. E, cara, ele é absolutamente idêntico, tá? Ao AirPods original, AirPods Pro. E, assim, de longe, tá? Ele é o melhor fone que eu tenho, tá? Aqui é o que eu mais uso, tá? No iPad, no celular, no computador. E ele é absurdo, assim. O som dele é muito alto. O cancelamento de ruído dele é muito bom também. Então, ele também tem cancelamento de ruído, como os originais. E, cara, é o som mais gostoso de todos. É o mais alto. E o diferencial desse aqui é que ele copia, né? Muito bem, eu acho. Assim, eu não sei porque eu nunca experimentei o original, mas... Ele copia o som espacial que a Apple tá, né? Fazendo marketing toda hora aí. Então, se você tem um iPad, um iPhone... Você vai ter esse efeito sempre disponível. É só você conectar no seu celular, no seu tablet. E aí você mantém pressionado ali na barrinha de volume. E aí você vai ter duas opções. O de cancelamento de ruído, né? Pra você ativar ou desativar. E também o som espacial. Então, se você tá assistindo um filme, um vídeo no YouTube, qualquer coisa... Ele faz esse som espacial, que é essa virtualização 360. E é muito, muito bom. Parece realmente que você tá sem o fone e você tá escutando... Você tá escutando, assim, como se fosse um ambiente, entendeu? É sensacional. Então, por exemplo, no filme... Melhor falando, nas músicas, né? Acho que é um exemplo melhor. Ele trava, por exemplo, as baterias dos lados. A voz no meio. Alguns efeitos de trás pra frente. Então, você sente que você tá no meio da música, entendeu? Isso é muito legal. E esse recurso, ele é melhorado, né? E ele fica nativo, digamos assim, se você escuta música pelo Apple Music. Porque lá, agora, a Apple disponibilizou a maioria das músicas em Dolby Atmos também, né? Nativo. Então, as músicas foram mixadas em Dolby Atmos. Então, é muito legal. Tem músicas que ficam apenas ok. E tem músicas que realmente transformam, assim, a experiência de ouvir música. E o legal dessa cópia, desse clone, é que se você tem... Se você tá no Android ou no computador, você... No computador eu não sei, tá? Mas no celular, pelo menos, eu testei. Ou se você tem um tablet Android também. Você baixa um aplicativo que se chama StarFan. E você consegue ativar o som espacial nos outros dispositivos que não sejam da Apple. Esse som espacial desse aplicativo, ele é um pouco diferente. Eu acho que... Ele é um pouco pior do que se você realmente ativar essa opção no iPad ou no iPhone, tá? Mas o som é absurdo. Muito, muito bom. Só que... O único porém, e que talvez eu até venda ele. Porque a bateria é horrível, tá? Não confia aí nas pessoas que falam que é perfeito. Que a cópia é exatamente a mesma coisa. Não é. Porque a bateria é muito ruim. Assim, eu consigo tirar uma hora e meia. No máximo duas, assim, dependendo do volume. Se eu tô com esse modo também de som espacial ativado. Das baterias deles... Com ele totalmente carregado, né? E a case carrega ele umas duas, três vezes no máximo. Então você vai ter aí no máximo umas quatro horas de autonomia de bateria com a case. No máximo. Quatro, quatro horas e meia. Então não é muito boa a bateria. Então eu acho que esse foi o fato dele ser tão barato perto do original e tão bom. Mas a bateria é muito ruim, tá? Muito ruim mesmo. E se eu não me engano, esse modelo aqui, ele também suporta o carregamento wireless, né? Se você colocar num lugarzinho lá, eu não sei como é que chama, que você põe e ele carrega sem fio, tá? Bom, galera. Então eu acho que foi isso. Eu quis fazer um vídeo mais solto, assim, pra comentar sobre áudio, sobre a minha experiência com áudio. E falar pra vocês que, cara, esse aqui é muito bom realmente, mas se você tiver a grana pra comprar o original, eu recomendo. Tá? Porque se esse aqui é bom, eu imagino que o original deva ser sensacional. E assim, também que áudio, né? Não é sobre você ter o mais caro. Porque, por exemplo, esse aqui é muito bom pra games, o som é maravilhoso realmente, muito alto. Mas você não perde muito pra esse aqui, sabe? E outra coisa, eu comprei, né, esse aqui por ter o 7.1 e isso é uma baboseira. Então pra você não cair nessas armadilhas, tá? Se quando você for comprar um fone de ouvido, compre um fone de ouvido que tenha realmente o som bom, o tuning bom. A qualidade de construção boa, né? Veja reviews na internet. Eu deixei linkado aí o canal do Mind the Headphone, que foi bem legal, que eu aprendi muitas coisas sobre áudio. Então, assim, essa é a minha coleção de fones. Eu pretendo vender esse aqui por conta da bateria, tá? E eu tô querendo comprar o Redmi Buds 4 Pro, que é o lançamento da Xiaomi. Que eu pesquisei e tem todas as funções que esse aqui tem. E eu recentemente, ontem, vendi meu iPad. E comprei um Xiaomi Pad 5. Então eu queria ter ele, né, pra ter tudo da Xiaomi, porque fica mais fácil de conectar o fone, fica mais fácil de você ativar as funções. Não precisa ficar baixando o aplicativo externo. E a bateria parece ser muito boa. Então, eu também recomendo esse Redmi Buds 4 Pro. Eu vi vários vídeos, ainda não tenho ele, né, mas pretendo comprar. Então, recomendo, se você tá pensando num fone sem fio, não compre o clone, tá? O clone é muito bom, eu recomendei ele aqui bastante. Mas a bateria é muito ruim, muito ruim mesmo. E você tem um produto que é pirata, sabe? Por exemplo, agora com o iOS 16, o pessoal já tá falando que ele não reconhece mais como original, se você vai conectar no seu iPhone, no seu iPad. Então, é um produto pirata, sabe? Então, eu recomendo você comprar, por exemplo, o Redmi Buds 4 Pro, que eu acho que a bateria vai ser muito boa, porque a bateria desse aqui é muito ruim, muito ruim mesmo. Mas se você realmente quer ter um clone, se você quer ter o AirPods Pro, como eu queria ter, né, é bem legal e eu recomendo bastante, assim, esse aqui da AliExpress. Mas a bateria não dá, é bem triste mesmo. Bom, galera, se vocês gostaram do vídeo, por favor, deixem um gostei. Me embolei um pouco na minha explicação, eu acho, né? Mas é porque é muita coisa. Áudio tem muitas nuances, sabe? E a minha intenção com esse vídeo foi realmente passar pra vocês as minhas experiências, os meus aprendizados, tá? E também pretendo fazer um vídeo mostrando o Apple Music pra vocês e por que ele é talvez superior que o Spotify, pelo menos hoje em dia. E por que é que eu migrei também do Spotify pro Apple Music. Então, é isso aí. Se vocês quiserem um vídeo aí do Apple Music, deixem o seu joinha, deixem um comentário pra me dar uma força. E é isso aí. Muito obrigado pela sua visita e volte sempre a Zeolende. E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti